Olha, hoje é feriado, mas os principais mercados de Aracaju estarão abertos até o meio-dia. Essa é a informação importante, porque você pode fazer as suas compras. Eu, por exemplo, ao sair daqui, vou tomar um café lá em Seu Adilso, meu pai, um abraço aí para Seu Adilso, no mercado Balbano Franco. Os mercados estão abertos. E o nosso querido Ivaldo José já foi xepar o café, né? O nosso Ivaldo José vai trazer agora informações exatamente do que é que abre, do que é que fecha. Ele está ao vivo no mercado, ao Bano Franco, e eu vou cumprimentá-lo agora. É, Ivaldo José, que ele agora sim, ao vivo do mercado ao Bano Franco. Ivaldo José, nós recebemos um vídeo aqui no WhatsApp que mostra um sítio em uma cidade do interior do estado que parece uma nave espacial. Eu acho que o proprietário do sítio é sócio da Energiza. Mas isso nós vamos conversar daqui a pouco, viu, Ivaldo? Antes, eu quero saber de você. Aliás, tem muito vídeo interessante hoje. Tem menes do cavalo, o programa está muito legal, muito bacana, mas nós vamos até o mercado. O mercado está aberto hoje. Para quem está acordando agora, não vai trabalhar, vai para o mercado fazer as suas compras. Bom dia, Ivaldo José. Bom dia, Fabio Henrique, bom dia a todos. Já passei ali na banca de seu Adilson, ele está abrindo as portas. Aliás, as bancas começam a funcionar neste momento. O mercado acabou de ser aberto, alguns feirantes chegando, os primeiros clientes. E, reafirmando o que você disse, o mercado ao Bano Franco, os mercados setoriais, funcionam até o meio-dia. Os lojistas, atenção, essa informação é muito importante. O comércio tem horários diferenciados e facultativos para os comerciantes. As lojas do centro podem abrir das 8 às 14, das 10 às 16, das 12 às 18 ou das 14 às 20 horas, a critério dos comerciantes. O centro de hemoterapia, Fabio Henrique, telespectador, hoje não abre para a coleta de sangue. O Hemose reabre somente amanhã. Uma informação para os turistas, os museus sacros de Laranjeiras e São Cristóvão abrem hoje das 9 às 13 horas. Agora, os supermercados têm horários diferenciados das redes de supermercados de Aracaju e Grande Aracaju. Eles não têm horários iguais. Alguns abrem exatamente em tempo normal, mas outros têm horário corrido, fechando um pouco mais cedo, não se prolongando pela noite. Outra informação para você que pretende ir ao shopping da cidade, o prêmio funciona em horário normal, ou seja, das 10 às 22. O Shopping Rio Mar, o Shopping Rio Mar, funciona das 12 às 22. E o Shopping Jardim, também funcionando em horário das 12 às 22, um pouco diferenciado. Então, você que pretende fazer suas compras, é bom ficar atento ao que fecha e o que abre hoje, neste feriado da Proclamação da República, Fabio Henrique. E dá uma passadinha no mercado, ele já está aberto, muitos produtos à sua disposição. E as pessoas estão querendo saber se você ontem voltou ao Parque dos Falcões para fazer lá com o nosso querido amigo Persílio. Aliás, uma boa notícia que nós vamos dar daqui a pouco, nós vamos falar que a polícia já começou a trabalhar, já aprendeu um menor, já divulgou a foto daquele que seria o chefe do bando que atuou no Parque dos Falcões. Mas você conseguiu, Ivaldo? Olha aí, Fabio Henrique. O Persílio foi prestar depoimento da delegacia e deixou um funcionário com a gente e o Falcão. O Falcão não foi muito com a minha cara, não. Fez um voo rasante, parou das imediações do coreto, onde eu estava, mas depois, com muito carinho, com a aproximação do funcionário, ele foi e pousou no meu braço. Mas não fez aquele voo bonito com o Persílio, ele é acostumado comigo. Ele estranhou, mas pelo menos o Falcão pousou, sim, em meu braço. E você tem umas imagens aí, se der tempo no programa, mostra aí para você ver que eu tive coragem, sim. É meio perigoso porque ele tem unhas, né? A gente mesmo colocando a luva, a gente fica meio apreensivo. Ok, muito obrigado. Ivaldo José ao vivo, direto do Mercado Albano Franco aberto. Você vai ver daqui a pouco a imagem de Ivaldo José lá no Parque dos Falcões. Daqui a pouco também a reportagem especial do trabalho da polícia. Mercados abertos. O Mercado Vereador Milton Santos lá do Augusto Franco também aberto até o meio-dia. Portanto, você que está acordando agora, hoje não tem muito o que fazer. A tarde, de meio-dia para a tarde, como diz o Tamaréu, você pode ir para a praia, o tempo está legal. Agora pela manhã você vai no mercado, vai nos mercados para aproveitar para fazer as suas compras, porque os mercados estão abertos.